E travistando as pessoas aleatórias na rua, então vamos lá. Ei, você prefere um treloso, que eu não sei falar, eu acho que é de Balmiga? Não, é da internet, não sei. Hum, parece que seria um... Eu queria ver esse vídeo na internet, que não é só que a gente não se conhece. Eu era pra comprar um biscoito, então... Você prefere, tu não queria ver o processo treloso? Tá. Era um celular zero. Ele é antigo, mas fresta ainda. É o LGK10. Vamos tentar com outra pessoa.